Música O professor Antônio Carlos Júnior, trompetista da Sinfônica do Estado de São Paulo, julgará o aspecto apresentação. E o professor Carlos Silva, contramestre da Pana da Polícia Militar de Itabuna, que julgará os itens, afinação, contrapan, conto, harmonia, conservação dos instrumentos, arranjo e melodias. O professor Silvio Picudo, regente da PANFAR do Colégio Walter, fez blog da Decaeira, São Paulo. O professor, tetracampeão nacional da categoria Sênior, julgará aspecto apresentação, alinhamento, cobertura, uniformidade instrumental, marcha e evolução. O professor, senhor Miracava, subtenente oficial comandante do tiro de guerra, julgará aspecto apresentação, alinhamento, cobertura, uniformidade instrumental, marcha e evolução. Na passarela, a fanfana do Colégio Estadual, Mário Augusto Teixeira, a FAMATEF de Salvador. Pamparra Simples com evolução, PAMATEF de Salvador. Esta é a primeira pamparra a participar do segundo protagonismo. Mário Augusto Teixeira, a FAMATEF de Salvador. 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 A Zona Matheus, Favá Maragosto, gênero de fritas, pede permissão para se apresentar. E agradecendo a toda a população de Itabuna pelo apoio que nos faz dar. Entendeu? Eu gostaria de passar a regência agora para a minha regente, Adriana Aparecida de Jesus, a futura regente da Tomapé. Obrigado. A Zona Matheus 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 A Zona Matheus